São João Paulo II, no hospital, após escapar da morte ao ser baleado em 13 de maio de 1981. O Papa, que era atleta desde a juventude, enfrentou as sequelas dos tiros por toda a vida. O atentado ao Santo Padre foi a queima-roupa. Uma das balas atingiu seu abdômen e, por milagre de Nossa Senhora, ele não morreu. Ele disse que depois que uma mão puxou o gatilho, outra mão dirigiu a bala, de modo que ela não matasse. Era a mão de Nossa Senhora. Exatamente neste mesmo dia de mês, no ano passado, se dava na praça de São Pedro, em Roma, o atentado à vida do Papa, que misteriosamente coincidia com o aniversário da primeira aparição em Fátima, o qual se verificou a 13 de maio de 1917. E aí E aí